Música Veja nesta edição, já está em vigor lei que proíbe exigência de cheque calção para atendimento emergencial. Programação marca a nona semana municipal de meio ambiente em Belém. Termina hoje o encontro nacional dos conselhos estaduais sobre drogas. Seminário de Direito Eleitoral propõe debates sobre a lei da ficha limpa. Campanha com população belémense pretende diminuir destruição do patrimônio público. Especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com a cantora Giane Darwish. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 1º de junho, já está no ar. Música Há poucos dias foi sancionada a lei que proíbe e pune a exigência de cheque calção para atendimento emergencial em hospitais do país. A nova regra, que altera o Código Penal, já foi publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor. A decisão tem sido motivo de discussão em vários segmentos da sociedade. A lei prevê detenção de três meses a um ano e multa para quem exigir cheque calção, assinatura de nota promissória ou qualquer garantia, assim como o preenchimento de formulários administrativos como condição para prestar atendimento médico hospitalar de emergência. Mas, como a classe médica aqui no Pará analisa a suspensão do cheque calção? Isso é um problema mais administrativo, que cabe ao dono de hospitais, através do seu sindicato da categoria, verificar de que forma pode conciliar isso. Os médicos estão bem esclarecidos que não devem deixar de atender um caso emergencial com risco de morte. Isso é omissão de socorro, é crime e os médicos estão conscientes disso. A nova lei foi proposta depois da denúncia de morte de várias pessoas ao tentarem ser atendidas em hospitais no país. Uma pessoa que chega morrendo no hospital, ele tem que ser atendido em qualquer situação. É claro que tem que depois se buscar formas do hospital particular ser ressarcido disso. Esse é um problema que os hospitais com certeza devem estar discutindo. As novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar para Planos de Saúde envolvendo aposentados ou demitidos sem justa causa entram hoje em vigor. Eles terão direito a fazer a portabilidade do plano sem cumprir novas carências. A maneira de calcular o reajuste das mensalidades também muda. A resolução mantém a garantia de permanência de demitidos ou aposentados no plano pelos prazos que já existem. Mas define critérios para evitar dúvidas. Com a nova regra, todas as pessoas demitidas sem justa causa têm o direito de permanecer como beneficiário do plano da empresa por até dois anos com a mesma cobertura. A regra também traz avanços para os aposentados que contribuíram com o pagamento do plano por mais de dez anos. Começa hoje em Belém a nona semana municipal de meio ambiente. Uma vasta programação com a participação da sociedade civil terá como pauta as políticas públicas de meio ambiente, os problemas ambientais, além de propostas e soluções. Que tem mais informações, aliás, quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, durante essa semana vão acontecer várias atividades, desde a plantação de mudas, inaugurações de praças, seminários de conscientização. Quem vai dar mais detalhes sobre essa programação é a Juliane Moutinho, que está aqui ao nosso lado. Juliane, você é diretora-geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fala pra gente, vocês estão na nona edição dessa Semana Municipal de Meio Ambiente. Como é que você vê o objetivo, a grande conscientização que vocês querem causar durante esse evento? É uma semana de intensa movimentação para conscientizar a população. Como ferramenta, nós estamos utilizando pela segunda vez o tema arborização da cidade como forma de melhoria de qualidade de vida. Então, a semana, ela inicia hoje com a abertura, a solenidade de abertura, com a entrega da medalha Marina Silva. É uma medalha de honra ao mérito às pessoas, às entidades que trabalharam de forma positiva para a questão ambiental. E a semana, toda a programação, ela vai acontecer até quarta-feira. Essa programação, ela acontece em vários pontos aqui de Belém. Como é que vocês decidiram selecionar esses espaços urbanos para justamente discutir essa conscientização ambiental? A ideia foi harmonizar todo o espaço. Então, as ações, elas vão acontecer em Belém, vão acontecer em Coraci, no distrito de Coraci. E acontecer também nas praças de Belém e no Parque do Médici. Vocês já estão na nona edição. Como é que você avalia o resultado diante desses nove anos já de evento? Já ficou uma tradição na cidade. É uma semana que as pessoas, elas já se programam para acontecer. Então, vão acontecer distribuição de mudas nas agências distrital, mudas nativas e orientação. A educação ambiental, ela vem também acompanhando toda essa programação. E com esse tema, arborização. A programação é aberta ao público? Qualquer pessoa pode participar? A programação é aberta ao público. Ela vai se concentrar nas praças de Belém. Ela vai ter uma ação segunda-feira, na 25 de setembro. Segunda-feira, nós estamos entregando a praça Alacide Nunes, toda revitalizada. Foi uma reivindicação da população. E também vamos estar fazendo uma ação de retirada e replantio de árvores da espécie chamada Ficus, que é uma espécie que não é indicada para a arborização de Belém. E tem uma grande concentração ali na Avenida Rômulo Maiorana. E aí, segunda-feira, nós vamos estar com essa ação, inclusive de educação ambiental. Obrigada, Juliane, pelas suas informações. E a gente lembra que quem quiser participar de toda essa programação, a abertura será hoje, a partir das 18h, no Palácio Antônio Lemos. E o encerramento só acontece no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É com você, Marcos. E também começa hoje em Belém a primeira cúpula mundial de mulheres e família da América Latina. O encontro acontece no Hangar Centro de Convenções e vai debater diversas questões relacionadas ao viver amazônico, como educação e empreendedorismo. O fórum também vai contar com apresentações de painéis e palestras sobre economia, sustentabilidade, saúde, violência e tráfico humano. A conferência deve reunir cerca de 600 pessoas na capital paraense. E termina hoje o Encontro Nacional dos Conselhos Estaduais sobre Drogas. O objetivo do evento é fortalecer ações que combatam o perigo das drogas em todo o país. Este é o primeiro encontro realizado pelos conselhos estaduais. O evento busca alternativas de apoio para o enfrentamento ao tráfico de drogas. Ele reúne aqui os 27 atores responsáveis pela articulação das políticas de drogas nos estados e no Distrito Federal. O Encontro Nacional dos Conselhos Estaduais é uma busca de unir forças para combater as drogas, uma realidade presente em todos os estados do Brasil. O Pará é o primeiro estado a receber o evento e é referência por causa de suas políticas de enfrentamento às drogas. Nós vamos estar publicando um plano de ação integrada do governo do estado em que todas as secretarias do governo do estado vão estar desenvolvendo o seu papel dentro do combate ao uso de drogas, na prevenção, na redução de dano, na redução de oferta. Os estados fortes em políticas devem compartilhar suas ideias com outros estados a fim de discutir e multiplicar projetos para combater as drogas. Três eixos principais, o eixo de prevenção, o eixo do cuidado, ou seja, o eixo da saúde, do tratamento, da reinserção social e o eixo da autoridade, que é o eixo de enfrentamento ao tráfico. Além da participação dos membros dos Conselhos Estaduais sobre Drogas, o evento contou com a presença do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que em nome da igreja reforçou o apoio aos conselhos para o desenvolvimento de políticas de enfrentamento às drogas. A sensibilidade da igreja, a arquidiocese de Belém, que quer implantar aqui a Fazenda da Esperança, as fazendas que já existem em Óbidos, Abaitetuba e Bragança, mas a nossa colaboração para que se supere este grande problema. Portanto, é a responsabilidade da igreja de participar do debate e da construção de respostas para essa situação. Eu fiquei feliz com este convite, estou aqui e asseguro que a nossa arquidiocese quer colaborar de qualquer forma para que se supere este desafio das drogas. E ainda falando sobre drogas, mais de 50 pessoas foram presas ontem no Pará durante a Operação Tribos das Polícias Civil e Militar. 60 mandados judiciários de busca domiciliar e de prisão foram cumpridas na Operação Município de Barca Arena. Além das prisões, dezenas de produtos eletrônicos, veículos, drogas, armas de fogo e munição também foram apreendidos. Dois grupos rivais são suspeitos de terem sido responsáveis nos últimos quatro anos pelas mortes de 150 pessoas em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas na cidade. A operação contou com 350 policiais. Dos 52 presos, 15 são mulheres. Entre os detidos estão sete presidiários responsáveis por comandar o esquema. Lei da ficha limpa, propaganda eleitoral, crimes eleitorais. Estes são alguns dos temas abordados no Seminário de Direito Eleitoral 2012. O evento acontece hoje em Belém e é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral e pela Escola Judiciária Eleitoral. A repórter Carolina Guimarães foi até lá e tem mais informações. Marcos, o Seminário de Direito Eleitoral 2012 já aconteceu em Santarém, já aconteceu em Marabá e hoje acontece aqui em Belém. Ele debate temas atuais e traz a participação dos principais agentes envolvidos direto ou indiretamente nas eleições deste ano. E para falar sobre o seminário, eu converso com o Ricardo Nunes, que é desembargador. Doutor Ricardo, quais são os principais debates trazidos para este seminário? Como você falou, esse é o terceiro encontro. O primeiro foi em Santarém, o segundo em Marabá. Aproveitou todas as regiões circunvizinhas do município Polo. E nós estamos aqui tratando agora da lei da ficha limpa. Nós vamos tratar de condutas vedadas, nós vamos tratar de crimes eleitorais, nós vamos tratar de propaganda eleitoral, de prestação de contas. São temas relevantes para as pessoas que vão participar do projeto eleitoral deste ano. Vamos tratar também de inelegibilidades com o doutor José Edivaldo Salles, enfim. Todos os temas relevantes e que precisam ser debatidos aqui com pré-candidatos, com partidos políticos, advogados, enfim. Então este é um meio que o Tribunal Eleitoral, junto com a Escola Judicial Eleitoral, está disponibilizando à sociedade para isso. Qual a importância desses debates para as eleições deste ano? Pois é, a importância desse debate é trazer aos advogados, aos juízes, aos promotores, às inovações, às discussões, aos debates, para que essas pessoas façam uma reflexão e cumpram efetivamente o que está na lei, para que nós tenhamos uma eleição mais tranquila. Então vai depender muito dos candidatos respeitarem aquilo que está disciplinado pela legislação pertinente. Esses debates procuram não deixar dúvida nenhuma de nada que deva ser cumprido nestas eleições? Eu espero que não, como aconteceu em Marabá, como aconteceu em Santarém, os debates foram muito intensos e muito proveitosos. Então espero que aqui em Belém aconteça a mesma coisa, que todos os participantes participem efetivamente do debate, das palestras, para que nós tenhamos uma eleição mais tranquila. Então, Ricardo, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Cerca de três em cada mil pessoas em todo o mundo são vítimas de trabalho forçado. Os dados são de um estudo organizado pela Organização Internacional do Trabalho, divulgado hoje. O número total de pessoas presas em empregos por meio de coação ou de engano chega a 20,9 milhões. Também pode ser considerado trabalho forçado o tráfico de seres humanos e as práticas análogas à escravidão. O último relatório da OIT sobre o assunto foi divulgado em 2005. De acordo com o levantamento, mulheres e meninas representam 55% do total de trabalhadores forçados. Os adultos são mais afetados do que as crianças. 74% das vítimas são maiores de 18 anos. A região da Ásia e do Pacífico apresenta o número mais alto de trabalhadores forçados. A África e a América Latina vêm em seguida. E termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas. O equivalente a 80% do público-alvo, que inclui idosos, crianças de 6 meses a 2 anos, grávidas, trabalhadores da saúde, indígenas e presos. Até ontem, apenas 69% desse público tinha recebido a dose. Segundo o balanço do Ministério, apenas 3 estados já cumpriram a meta. Santa Catarina, Acre e Alagoas. No Pará, quase 100 mil pessoas ainda precisam ser vacinadas para atingir a meta mínima de 80%. E você acompanha ainda nesta edição. Campanha com a população belemensa e pretende diminuir destruição do patrimônio público. Especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com a cantora Giane Darwish. Música Música O Papa Bento XVI passará pela orla de Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro em sua visita à cidade, programada para julho de 2013. De Copacabana, Bento XVI seguirá depois para a base aérea de Santa Cruz na zona oeste, onde celebrará uma missa. A afirmação foi feita pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní João Tempesta. O Papa estará no Rio para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre os dias 23 e 28 de julho de 2013. Hoje, a organização da Jornada Mundial da Juventude vai anunciar o roteiro do Papa na passagem pelo Rio. A ação de vandalismo em patrimônio público na capital paraense tem causado prejuízos ao município. Este é um problema difícil de ser combatido, porque na maioria dos casos os vândalos agem durante a noite. O principal prejudicado é sempre a população. Andando pela cidade, se observa que a falta de consciência em preservar o patrimônio público é bem visível, principalmente quando a prática é roubar o que é público e de utilidade da população. Em alguns lugares de Belém, o que era para proporcionar conforto, agora pode trazer riscos às pessoas. De janeiro até agora, cerca de 320 papeleiras sumiram. Só nos primeiros três meses deste ano, o furto de equipamentos públicos, como tampas de bueiros e lixeiras, causou um prejuízo de, no mínimo, R$ 450 mil para os cofres da Cezã. Foram mais de 277 tampas de bueiros roubadas. Um problema que traz sérias consequências ao erário público. A busca é disciplinar, educar, ter por parte da população o engajamento para que a gente induza esses jovens, essas pessoas a não praticarem esse ato. Logicamente, a partir do momento que é impossível, que a gente verifica que por várias vezes já houve a advertência, aí nós buscamos, através da fiscalização, levá-los até a delegacia. Na Avenida João Paulo II, os vândalos só não levaram os suportes das lixeiras, porque estão presos a uma barra de concreto no chão. Para repor o material, a Cezã realiza um gasto a mais, que poderia ser desnecessário. As pessoas precisam ter exatamente o local certo para poder depositar em aquilo que seria um entulhozinho, um lixo ou alguma coisa, papeleira, ou enfim, qualquer coisa assim, que pudesse colaborar para que a cidade fique mais limpa. Então, é simultânea a retirada daquilo que houve o dano e principalmente a substituição. Para que a população tome conhecimento do material que é jogado nas papeleiras, a Cezã disponibilizou funcionários para orientar as pessoas sobre o uso do material. Eu tenho que impedir ao morador de jogar lixo. O porquê? Porque o lixo domiciliar faz mal à saúde. Resto de comida, resto de remédio. Até outro dia tinha uma senhora, como eu falei para você, que queria jogar um cachorro morto. Eu impedi que ela jogasse. Ela saiu muito estressada, dizendo que ia na Cezã denunciar. Entendeu? Eu tentei conscientizar ela de várias formas, só que ela não aceitou. Saiu estressadíssima com o cachorro no saco. A Secretaria Municipal de Saneamento realiza uma campanha junto à população para que os casos em flagrantes sejam denunciados. Nós temos 156, no sentido de que sejamos informados para que o departamento correspondente de fiscalização, ele possa, naquele momento, tomar as providências proibitivas e a condução adequada para que essas pessoas não venham mais a causar o dano ao patrimônio público, ao nosso patrimônio. A Federação das Indústrias do Estado do Pará lança hoje o projeto Belém Cidade Luz da Amazônia. O objetivo da ação é incentivar os moradores e gestores da região metropolitana de Belém a iluminar casas, edifícios, espaços e prédios públicos. A mobilização teve início no ano passado com o projeto Um Presente para Belém, que iluminou a Praça Batista Campos do período do Sírio de Nazaré até o aniversário da cidade, em janeiro deste ano. Ao longo de três meses, mais de 4 mil artistas se apresentaram no local e mais de 200 mil pessoas passaram pela praça. Em 2012, as atividades vão começar no dia 11 de outubro. Na era digital, buscar informações via internet é um recurso interessante e muito utilizado, mas especialistas discutem se a qualidade do conteúdo encontrado é a mesma do conhecimento disponibilizado nos livros tradicionais. Acesso imediato a tudo. Assuntos científicos, eventos, notícias. Poucos vivem sem internet hoje, mas especialistas alertam que as horas gastas online são inimigas da leitura tradicional. Os adolescentes são os maiores vilões. Até os trabalhos da escola são pesquisados na internet. Eu vou na internet, eu aperto lá o que eu preciso, aí se aparecer, aí eu boto lá no texto, aí eu vou anotando a parte mais importante e depois faço resumir. Desde que foi inaugurado o infocentro desta Biblioteca Pública de Belém, a procura é grande. Os monitores tiveram que determinar regras para a utilização do computador. E o que mais preocupa é a qualidade do conteúdo encontrado. Na internet você não tem segurança de dados. Qualquer pessoa publica, qualquer pessoa... Então, quem é estudante já vem com uma carga dessa superficialidade, ou sabe de alguma forma, quando é estudante universitário, que precisa ter as referências do conteúdo. Então, eles já vêm e pedem. Outra coisa que a gente está sentindo aqui da experiência da Biblioteca Pública é a questão dos professores exigirem que não sejam trabalhos feitos na internet. Quero referência de livro, de periódico, de um folheto, enfim. O receio dos especialistas é que o computador substitua o conhecimento pela informação. Online, o usuário adquire diversas informações de maneira rápida, muitas vezes superficiais e até mesmo descartáveis, que correspondem apenas a uma necessidade imediata. Espectadores da internet afirmam as vantagens infinitas do meio e dizem que basta utilizar com cautela. Realmente existe uma certa superficialidade, mas dependendo de como você usa a internet, você acaba encontrando fontes mais profundas, um artigo, inclusive até o próprio TCC, uma monografia na internet. Ou seja, você tem as duas coisas, tem algo mais sucinto, mas você também tem algo com uma certa profundidade, entendeu? Então, realmente depende de como você utiliza a sua ferramenta. Chega a ser um conflito para quem não consegue ainda saber como utilizar a internet. Ela não precisa ser um conflito, ela pode ser um instrumento de auxílio à pesquisa. Ela há de ser, ela surgiu para isso. Então, eu penso que, na verdade, a internet existe para todos, ela é democrática e ela há de ficar cada vez mais democrática. Mas é preciso saber pesquisar. Opiniões à parte, ainda fica a dúvida. Será que a leitura na internet substitui os livros tradicionais? Após 11 dias, terminou a greve dos rodoviários em São Luís, no Maranhão. A frota de ônibus voltou a circular normalmente hoje. A paralisação teve fim após acordo assinado ontem. Motoristas e cobradores de ônibus aceitaram receber um reajuste de 7% no salário e no Vale Refeição. Eles também manterão os benefícios, como o plano de saúde. O aumento foi proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho. A paralisação começou no dia 21 de maio e, na última semana, a Justiça considerou a greve ilegal e determinou que os trabalhadores voltassem ao trabalho, mas a ordem não foi cumprida. Acompanhe a Agenda Cultural com as dicas para o seu final de semana. Baseado no poema Flores do Asfalto, Anitta Lima apresenta a amostra Ainda Queria Falar de Flores em exposição na Câmara Co. Galeria de terça a sexta-feira de três da tarde às sete da noite e aos sábados de dez da manhã a uma hora da tarde. A entrada é franca. A Amazônia Jazz Band se apresenta hoje no Teatro da Paz a partir das oito horas da noite. A entrada é franca. O Cinema Mudo está em cartaz no Cine Olímpia neste final de semana. A programação exibe os clássicos Casamento ou Luxo Os Dez Mandamentos e Aurora de hoje até domingo sempre às seis e meia da noite com a entrada franca. O grupo teatral Frutos do Pará promete uma viagem pelo estado com o espetáculo Pará das Águas neste domingo às onze horas da manhã no Centro Cultural Sesc Boulevard A entrada é franca. E no Bate-Papo Musical de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a carreira da cantora paraense Jane Darwish A artista está lançando seu segundo CD intitulado Voz do Sentimento Quem conversou com ela foi a repórter Patrícia Nascimento No Bate-Papo Musical de hoje a gente conversa com Jane Darwish a cantora paraense com doze anos de carreira que vai nos falar um pouco sobre esse tempo todo de trabalho e sobre os novos projetos Jane, começa nos contando sobre o novo CD Voz do Sentimento como é que foi concebido como é que ele aconteceu? Esse CD Voz do Sentimento já é o meu segundo CD foi de uma necessidade de pedido de público porque o meu primeiro CD Encanto Amazônico ele era regional ele é regional as pessoas começaram a me pedir mais músicas mais abrir o leque então eu digo não, esse segundo agora eu vou fazer uma coisa mais eclética E ele vai ser lançado no segundo semestre? É, a gente está correndo atrás ainda para esse lançamento acontecer porque eu já fiz algumas noites de autógrafo e aí vamos correr atrás para poder fazer um grande show e lançar esse CD aqui em Belém Agora, Jane antes de tu seres cantora tu eras bailarina ainda é bailarina como é que é essa mistura de linguagens artísticas na tua vida? Olha, a arte ela é uma coisa muito legal porque a gente pode misturá-las as vertentes da arte na verdade o que aconteceu eu comecei com a dança eu saí de Belém no momento em que para poder buscar melhorar me aperfeiçoar na dança foi no Rio de Janeiro e aí eu comecei a estudar o canto mas assim de uma forma sem pretensão ilumina 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 senhora divina ilumina tem assim um momento marcante na tua carreira aqui em Belém ou no Rio de Janeiro que tu achas que é interessante relatar contar? olha um momento muito assim gratificante para mim foi quando eu fiquei em primeiro lugar com uma música chamada Rio Pará que está nesse meu primeiro CD Encanto Amazônico que é minha música e da minha irmã Jaqueline Darwish então eu ganhei em primeiro lugar com essa música enquanto eu era estudante lá no Rio de Janeiro na Escola de Música Vila Lobos certo agora Jane tu vai te apresentar hoje em Belém convida as pessoas para participarem do teu show e a que horas vai acontecer e onde vai acontecer hoje a partir das 21 horas no Camarim Cultural na Senador Lemos 252 tá é um show também eclético em que tem participações especiais da Deise Adários Isa Padilha o grupo Catumaran que sempre trabalha comigo é um grupo folclórico tá tem a o Brahim Darwish filho tem a Karen Tavares tem a Bianca Darwish tá e quero convidar todo mundo realmente para assistir um show bastante eclético vocês vão com certeza se se gostar bastante né se divertir tá certo muito obrigada Jane por ter aceitado participar desse bate-papo conosco dessa conversa e para você que gosta de boa música tá aí a dica o bate-papo musical de hoje fica por aqui e o Nazaré Notícias também tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira eu tenho tanta estrada em meu caminho e muitas ilusões pra tropeçar quem segue a tua luz não vai sozinho tem sempre uma estrela pra guiar transforma a minha voz na voz do vento que eu levo no meu canto o sentimento de cantar retira dos olhos de Deus este brilho divino para o meu destino iluminar iluminar o sentimento de cantar o sentimento de cantar